Segundo Oh, mandingueira Ela me chamou e me levou na swingueira A noite inteira Iê, ia fez de cena Iá, ia dançou merengue Na roda de samba A lua veio e saiu O dia já vai raiar E a feiticeira vai lá pra ciranda A noite inteira A feiticeira iaia Dançou merengue na roda de samba A lua veio e saiu O dia já vai raiar E a feiticeira vai lá pra ciranda Oh, Maringueira Ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira Oh, Maringueira Ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira A noite inteira, a feiticeira iaia Dançou merengue na roda de samba A lua veio e saiu, o dia já vai raiar E a feiticeira vai lá pra ciranda A noite inteira, a feiticeira iaia Dançou merengue na roda de samba A lua veio e saiu, o dia já vai raiar E a feiticeira vai lá pra ciranda Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira Ela me chamou e me levou na swingueira Oh, mandingueira, ela me chamou e me levou na swingueira